Então, para quem não conhece, blauaraújo.com, aí chegando lá no menu da parte de cima do site, tem lá curso Shell Gnu, ali tem todo o texto, os vídeos estão entrelaçados nas apostilas, então dá para acompanhar tudo que foi publicado por esse link, tá certo? Essa parte inicial eu vou basicamente na ideia de processo, eu quero que vocês entendam processos, porque tem conceitos do Shell, mecanismos do Shell que não são comandos, e esses mecanismos trabalham diretamente com processos, fluxos de dados, entendeu? Fluxos de dados entre processo e arquivo, entre processo e processo, por isso é fundamental, quer dizer, é mais um dos motivos para ser fundamental você ver isso antes de passar para o Shell, porque a confusão entre a execução de um programa e execução de processo, ou processo em execução, ou então o que acontece enquanto o Shell está fazendo alguma coisa, por que sinais são importantes, o que é o sinal no final das contas, e tudo isso está nas três primeiras aulas do curso. E o Shell aqui a gente só tem que pensar um detalhe, viu Júlio, que o Shell em si, ele tem apenas os seus comandos internos, enfim, ele tem ali um conjunto de recursos que a gente pode usar de várias formas, pode juntar esse Lego todo, fazer uma coisa muito bacana, mas a gente não pode esquecer que o conceito de Shell vem também carregado daquelas ferramentas que existem em basicamente qualquer distribuição GNU com Linux e que são herança do próprio Unix. No caso do Unix, BSD, isso já faz parte até da base do sistema, a gente pode até dizer que são parte, entre aspas, do Shell, do sistema operacional, são ferramentas que têm que estar à disposição, não importa, enfim, qual implementação dessas ferramentas, mas elas têm que estar à disposição, e isso tudo também é resolver com o Shell. Então eu estou falando de ferramentas como SED, GREP, AWK, e só nessas três você tem mil e uma formas de resolver o seu problema. Aliás, sabe, Orlando, você me deu uma ideia, cara, eu vou começar pela sua observação agora, como que o pessoal está aprendendo o Shell hoje em dia, né? E eu acho que isso é um assunto muito interessante mesmo. Vocês topam que eu comece falando por aí? Mas eu acho que o que a gente vai conversar aqui, Orlando, para você vai ser quase que um flashback, porque eu também sou meio conservador nessa parte de conceitos, eu acho que os conceitos têm que ser bem definidos, e não tem modinha para alterar a forma de falar sobre uma determinada coisa que já está bem consolidada em termos de uso, em termos de definição e tudo mais, método, técnica. Então eu prezo muito por essa parte, tá? Mas já cheguei numa hora em que muito me importa, né? Que é essa história do conceito, né? De falar as coisas direito, né? E eu também sou um dos defensores disso, né? Não é só por uma questão de ser velho, não. Ficam inventando uns termos, assim, que muitas vezes significam nada, ou quase nada, né? Apenas para parecer que é uma coisa nova, né? E formar um grupo de pessoas que agora conhecem aquilo, né? Mas vamos falar a verdade, né? Quase nada mudou, né? De verdade, né? Exato. As coisas são repaginadas e tudo, mas muda, né? E se você entende realmente o conceito, não é o nome que vai causar problema. Mas é isso aí. Eu vou começar... É mais um gancho, viu, Orlando, do que respondendo a sua pergunta, né? Porque isso é uma coisa que não é no mesmo contexto que você comentou, mas me lembrou que é uma preocupação que eu tenho, que é como o pessoal está prendendo o Shell. Eu tenho observado problemas graves, eu tenho observado desde sempre uma tendência às pessoas procurarem comandos, em vez de procurarem entender como o Shell faz as coisas, como o Shell funciona. E isso sempre foi uma coisa que me preocupou desde quando eu comecei a estudar. Sempre me preocupei com isso, porque eu via que, apesar de muita gente conseguir se virar com essa abordagem, eu via nisso um problema, eu via isso como até um fator de dificuldade para a pessoa se desenvolver mesmo naquilo que tem que fazer, que é usar, tem que fazer no dia a dia dela, se for um administrador de sistemas, até pouco tempo atrás era isso, ou alguém que se aventure a fazer scripts no seu trabalho, essa coisa toda. Então, isso emenda com a pergunta do Léo, que tem a ver também com o jeito de pensar do Shell. Quando você aprende comando, vamos tentar ver uma coisa, por exemplo, eu sei que existe um comando que filtra as linhas do texto que me interessam a partir do conteúdo de um arquivo. Que comando é esse? Grep? Grep? Alguém tem outra discorda ou concorda? Enfim, alguém conhece outro? AWK? AWK? Beleza, também AWK, Grep, alguma ideia a mais? Sede, mais algum? Acho que só. Não é só, não, porque tem o Perl também. Porque eu consigo pensar, né? Ah, sim. Verdade, né, Luiz? Então, tem o Perl. Veja só, o que eu falei, o que eu quero fazer é o quê? Eu quero filtrar linhas de um arquivo de texto. Eu não falei comando, eu perguntei comando para vocês, mas eu tenho pelo menos quatro que fazem isso. O Sede, o Perl, o Grep, o AWK, e sabe-se lá de outros. O próprio Shell, sem utilizar nenhum, eu vou utilizar o termo aqui, comando externo, porque eu me refiro ao comando montado na linha de comando, aqui no prompt. Temos os comandos externos e os comandos internos. Dá para fazer filtragem também com o comando interno? Então, a abordagem por comando, ela é redundante, ela é carente de compreensão de problema, ela desvia o foco do problema. A pessoa vai, qual é o comando que eu uso para fazer isso? E não, eu quero fazer isso e preciso de uma ferramenta que faça tal coisa. Aí você junta aquilo que você sabe do Shell, aquela ferramenta que você ouviu falar, que você pode pesquisar na internet ou no manual. Então, esse foco é, para mim, um dos grandes problemas sobre como o pessoal está aprendendo o Shell. E o jeito de pensar do Shell é justamente o oposto disso. Entenda como o Shell funciona. Entenda o seu problema. Ferramenta é o que não vai faltar. Técnica é o que não vai faltar. A solução que você vai encontrar em determinado momento pode ser a melhor ou não, dependendo do seu critério. Se o seu critério é resolver logo o problema, é aquela mesma que ficou. E pronto. Se não for, se não resolveu o seu problema ou se resolveu com deficiências, você vai procurar outras técnicas, mas não deve procurar comandos. esse é o ponto. O critério foi para o laboratório. Obrigado, critério, por ter vindo. E deu para entender esse primeiro ponto do como o pessoal está aprendendo o Shell e já juntando com o jeito de pensar do Shell? Esse primeiro ponto para mim é muito importante. Eu não sei se eu fui claro, por isso eu estou perguntando para vocês. Então, o que eu vejo aqui, na grande maioria dos cursos, dos vídeos, e isso, gente, eu não estou falando porque o meu é divino e maravilhoso, não, porque eu também tenho falhas e eu procuro sempre encontrar essas falhas para poder mudar em uma versão futura do meu trabalho. Mas eu falo porque é um fato e é um fato que atrapalha quando você quer mostrar para as pessoas que elas estão pensando, e aí eu posso dizer categoricamente, estão pensando do jeito errado. Então, esse é o primeiro ponto, o foco em comandos. E esse foco em comandos é tão exacerbado, Orlando, que o que você mais vê por aí é postagem com engajamento de milhares de likes, milhares de compartilhamentos falando de tabelinha de comandos do Linux. Aquilo é inútil e perigoso até. Aquilo é totalmente inútil. Uma tabelinha de comandos mais usados do Linux e da chama de comandos do Linux. O Linux não tem comando nenhum. O Linux tem API para poder fazer chamada de função. Não tem comando do Linux. Tem comandos que tem utilitários do projeto do Linux, que não fazem parte do Linux e ponto. Linux é um kernel. Quem tem comandos, quem vai receber os seus comandos é o shell. Então, se você ainda dissesse que são comandos do shell, beleza, ainda para mim é errada essa abordagem, essa tentativa de cortar caminho, decorando, colando uma tabelinha do lado do computador, para poder colar, é colada fisicamente e você ainda cola dali quando você não lembra de um comando. Mas veja o que a gente acabou de dizer, só para você filtrar o conteúdo de um arquivo, você tem pelo menos quatro ferramentas diferentes, fora o próprio shell, que pode fazer isso sem ferramenta externa nenhuma. Então, não faz sentido essa abordagem. Isso não te torna um profissional melhor ou um robista de programação em shell ou, como eu prefiro dizer, programação do shell, que é autônomo nas suas criações, nas suas construções e tudo mais. Então, para mim, esse é o primeiro ponto de como o pessoal está aprendendo o shell e que me preocupa. Sobre isso que eu falei agora, inclusive, Léo, não é nem ligado só a esse aspecto da programação, de scripts e tal, porque você parar para entender o problema é um aspecto da vida. Saca? Eu acho que em todos os momentos da vida você tem que refletir sobre os problemas para encontrar uma possível solução. No curso Shell Prático, nossa primeira aula, Léo, foi uma aula sobre métodos. Você já viram algum curso de shell, algum tutorial, entre aspas, de shell, explicando, levando você a pensar sobre métodos? Eu, sinceramente, não conheço. Então, até por isso, me deu o trabalho de fazer isso no curso Shell Prático. E eu compartilhei com todos esse material. Está lá no blog da comunidade DebXP, tudo livre, gratuito. Porque é importante isso, não só para o Shell, mas para a vida. E o que é engraçado, que a inspiração para isso, e até o reforço da necessidade de ter esse material à disposição, é que a própria faculdade, as universidades por aí, elas falam sobre métodos. Elas abordam o assunto método. Só que o que elas não abordam é que isso vale também, ou que o aluno não consegue fazer a ligação depois, é que isso vale para o trabalho dele se cair por destino, seja lá por que for, uma vaga para ele trabalhar justamente com o Shell do GNU. Com o GNU Linux, de uma forma geral, e o Shell faz parte disso. Por quê? O Shell é a interface padrão do sistema operacional Unix-like. Todo sistema Unix-like, o Shell é a interface padrão. Todo sistema operacional parecido com o Unix, tem como interface padrão entre o usuário e o sistema operacional, o Shell. O Shell foi criado para ser essa interface. É uma interface onde você escreve e lê coisas, mas é uma interface. Então, o fato de ser a interface com o que você vai ter que lidar, e você não conseguir fazer essa ponte do que você viu na faculdade em termos de método para aplicar no Shell, porque quando chega no Shell, o que a pessoa vai tomar contato é com a bendita da tabelinha de comandos de Linux, que faz com que ela esqueça completamente que o Shell também precisa de método para ser utilizado. É claro, qualquer utilizador do GNU, qualquer utilizador de qualquer sistema operacional, o Mac, o Mac também utiliza Shell, ele tem a origem no BSD, qualquer utilizador tem condições de abrir um terminal, mesmo que não saiba que ali está rodando um Shell, ele vai falar o comando do terminal é menos ruim, inclusive, mas enfim, ele vai abrir um terminal e ele vai saber meia dúzia de comandos que são, esses sim, comandos fundamentais. Como é que você lista um arquivo? Como é que você copia um arquivo? Como você move um arquivo de uma pasta para outra? Aí já começa a ficar um pouco mais difícil, né? Como você remove um arquivo? E aí vai aprendendo, esses sim, são os movimentos básicos da operação, dessa interface, da operação, do seu sistema operacional, mas ainda não é aquilo que a gente chama de entender e aprender o Shell, você já está usando meia dúzia de comandos. Às vezes, o camarada chega numa distribuição, né, vinda, eu estou falando de usuário não técnico, né, eu não digo nem leigo, mas é o não técnico, mas ele sabe que para atualizar a distribuição dele, ele vai ter que executar um APT alguma coisa, ou então, um DNF alguma coisa, ou um Pac-Man alguma coisa, Pac-Man no Arq, né, Pac-Man alguma coisa, enfim, porque ele viu nas conversas sobre a distribuição dele que ele tem que abrir um terminal, né, ou ele pode abrir um terminal e executar essas coisas utilizando o Shell, mas ainda não é o Shell em si, ele só sabe operar aqueles comandos para aquelas rotinas de atividades que ele precisa executar. Então, esse é um aspecto do como o pessoal está aprendendo, e eu até agora, por tudo que eu disse, eu posso dizer com certeza que não está aprendendo. que não está aprendendo, que não está aprendendo, porque não está aprendendo. Obrigado.